A partir da próxima segunda-feira o Cine Cultura retoma as atividades com uma programação que traz grandes obras do cinema. Tem algumas mais famosas e outras menos conhecidas e entre os dias 11 e 17 tem uma sessão surpresa por dia com filmes que serão revelados ao público apenas alguns minutos antes da exibição. Todas as sessões são de graça e o Cine Cultura fica no prédio do Centro Cultural Marieta Teles Machado na Praça Cívica bem no centro de Goiânia.